E aí, tudo bem com você? Para você que não me conhece, eu sou o Guto do podcast Pocando Suas Ideias, o nosso podcast. E eu estou aqui para compartilhar com vocês um desafio que a gente está começando. E a gente queria compartilhar com você que é ouvinte do nosso podcast, você que gosta do trabalho que a gente faz, o desafio da gente melhorar a qualidade dos nossos equipamentos, para a captação do som dar uma melhorada, para a qualidade do nosso podcast, que a gente posta toda semana, que a gente grava toda semana, para vocês aí, ficar numa qualidade melhor. Então, eu estou aqui para te convidar a você trabalhar com a gente, a você ajudar a gente a melhorar, com uma pequena contribuição pelo Apoia.se, o link está aqui embaixo desse vídeo. E você pode clicar e contribuir com qualquer valor, para a gente comprar microfone, interface de som, essas coisas que a gente precisa para dar uma melhorada na qualidade do nosso podcast. Então, se você gosta do nosso trabalho e quer ajudar a gente nessa jornada, de levar bom conteúdo cristão, teológico, para a internet, cola com a gente, clica aí no Apoia.se e doe o valor que você quiser. Valeu? Então, um forte abraço no seu coração. Valeu! Tchau, tchau!